Quero dizer uma frase que eu escrevi no meu livro, logo de cara na introdução. É, se você prometeu alguma coisa para o seu cliente, a pergunta é, você está pronto para entregar? Então, olha só a pergunta que eu estou fazendo. Se você prometeu uma coisa para o seu cliente, a pergunta é, você está pronto para entregar? Quando eu comecei a fazer ortodontia autoligada, eu ouvia muitas e muitas frases dos mentores que lá estavam, frases meio que de autoajuda até certo ponto. Uma das frases que eu usava e ouvia muito, e usei muito, e hoje eu uso também, mas é claro que hoje eu entendo o contexto, é, use a autoligada e você vai rejuvenescer o sorriso do seu cliente. Eu usava isso de uma maneira, no começo, aleatória ou sem saber exatamente a profundidade da frase. Então, eu começo dizendo no meu livro a seguinte situação, se você prometeu, a pergunta é, você está pronto para entregar? Se você promete um sorriso mais jovem, você está pronto para entregar um sorriso mais jovem? Porque aí eu tenho que entender o que é um sorriso mais jovem. Quantos casos a gente discute nos grupos, que a gente fala, olha, tem que aumentar o dente, tem que aumentar o implante, recuperar, etc, etc. E muitas vezes o aluno diz, olha, o cliente não quer abrir o espaço para implante, o cliente não quer fazer uma faceta. E ao mesmo tempo, você prometeu para ele que você ia rejuvenescer o sorriso dele. Então, isso são coisas totalmente distintas e opostas, porque sorriso jovem, gente, tem que ter ponta de dente ou incisal. Sorriso jovem tem, tem isso, tem até denticos, não é isso? Sorriso jovem é expandido, tem ponta de cúspide. Se um cliente teu perdeu um ou dois dentes, só por isso ateresia o arco, e ele não quiser colocar os dentes de volta, não vai rejuvenescer o sorriso. Se um cliente teu falar que quer rejuvenescer, ou comprar a história que você vendeu para ele, e você não entrega dentes harmônicos, ponta de cúspide, formato do arco, controle de... Gente, você é um engodo, percebe? Você é um engodo. Então, quando você promete a pergunta que eu quero fazer, você está pronto para entregar isso para o cliente? Porque se você estiver pronto de entregar, o argumento eu não vou aumentar o incisivo lateral quando o conóide, vai por terra. O argumento eu não vou expandir, vai por terra. O argumento de simetria, em vez de... Por exemplo, tem o canino, canino, pré e pré. Mas desse lado não tem o pré, eu faço fechamento do espaço. E aqui tem dois pré, aqui tem um. Ou seja, a simetria. Gente, sorriso jovem, de uma maneira geral, tem todos os dentes, então ele é relativamente simétrico. Então, a pergunta é, você está pronto para isso? Então, quando você promete algo para o seu cliente, de dentes mais jovens, ou arcada, ou sorriso mais jovem, você está exatamente falando o que para ele? Olha, eu vou deixar você como se você tivesse 20 anos de idade. E você com 20 anos de idade, gente, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você tem dentes maiores do que dentes menores. Entende? É isso que eu chamo a atenção. Então, conceitualmente, a ortodontia autoligada, ela ou expande ou fecha espaço. Ela alinha em nivela ou extrai dentes. Como, por exemplo, no caso de apinhamento severo. Mas, grau, por que você não tirou um pré-molar? É só tirar o pré e colocar o canino no lugar. Simplesmente eu queria um sorriso mais jovem. Expandido, os dois largos. Não queria simetria, não queria erro de linha média. Então, entendam que, para você estar pronto, você tem que entregar isso que você quer. Então, gente, quando eu falo para vocês, prestem muita atenção. Entregue para o seu cliente o que ele deseja. Entregue. Ou entregue o que você prometeu. Significa que você não pode tomar uma atitude que vá contra o objetivo. Se algum cliente chega para mim e fala que quer expansão, mas tem dois dentes, perdeu um pré e quer que eu fecho, eu não consigo fechar o espaço e ganhar expansão. Eu não consigo. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Então, a gente tem que entender que quando o cliente fala, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, a gente tem que entender que a gente tem que tirar a comida do cara e mandar o cara correr, exercício. A gente tem que emagrecer quando o cliente fala, eu não quero fazer implante, que ele não pode ter um arco expandido. Um arco jovem, portanto. E quando o cliente fala, eu não quero fazer uma lente, faceta, ou aumento de um dente que é menor, você não pode oferecer e entregar para ele um produto que não dá. É norte e sul. É norte e sul. Ou você vai e faz o que tem que ser feito para deixar os dentes dele com uma característica de sorriso jovem. Amanhã, minha postagem de amanhã clínica, é uma postagem simplesmente de um sorriso bonito. Mas o que esse sorriso bonito tem? Aspecto macro, mini e micro de sorriso. Macro, mini e micro de sorriso. E esses aspectos passam por tamanho de dente, relação estética branca, estética rosa, relação sorriso, face. E é isso que a gente tem que imaginar. Qual é o caminho que você vai seguir? Então, eu gosto de dizer o seguinte, se você quer entregar casos mais jovens, você tem que entregar casos mais jovens, mas tem que respeitar a característica de casos mais jovens. Você vai respeitar uma característica que fecha o espaço para dizer para ele que vai expandir? Não vai rolar. Sabe? Você vai arrumar o torque do incisivo fechando o espaço? Não vai rolar. Por isso que você tem que manter a sustentabilidade. Manter essa sustentabilidade é exatamente entregar o que o cliente quer. Inclusive, gente, entregar muitas vezes um caso em classe 2. Imagina o cara que tem um apinhamento. Hoje mesmo, um aluno me perguntou, Glávio, tem um caso com apinhamento e o cara não quer botar o aparelho em cima, só quer tratar embaixo. Só inferior, porque o apinhamento inferior em cima não tem. Dá? Eu falei, lógico que dá. Só que não vai trabalhar a expansão, não vai trabalhar nada disso, porque o arco de cima restringe. No caso de alinhador, tá? Então, quando eu falo para vocês isso, eu fico realmente preocupado, tá? Preocupado. Nisso, a gente acaba então fazendo algumas perguntas para todos vocês. Primeiro, baseado nisso, no que eu falei. Quantos de vocês trabalham exatamente da forma protocolada? Quantos de vocês usam o arco 16 de nitinol? Quantos de vocês aí usam o arco 16 de nitinol? Quantos de vocês trabalham com brexativos? Quantos de vocês trabalham com convencional? Quantos de vocês extraem dentes? Quantos de vocês prometem que vai entregar um sorriso mais jovem, mas não olha aspecto macro, mini e micro de sorriso? Quantos de vocês? Quantos de vocês buscariam, então, né? Buscariam nesta relação? Uma informação um pouco mais verdadeira sobre norte-sul, porque se o cliente quer expansão, tem um dente para fechar, ele não quer fechar, eu não posso pegar para expandir. Ele tem que assinar que não vai expandir. Quantos de vocês aí tem esse controle? Então, Obrigado.